A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Que bom saber que existem surpresas, que Deus nos dá a graça de experimentar as surpresas do seu chamado, da sua presença. E com isso nós ficamos sempre preparados. Hoje a igreja celebra São João Paulo II. Poucos anos depois de sua morte, João Paulo II já foi canonizado. Nosso Brasil teve a alegria de recebê-lo várias vezes. São João Paulo II foi aquela pessoa atenta aos sinais de Deus. Foi esse servo vigilante, sempre pronto, sempre preparado para os apelos de Deus, para o chamado do Senhor. Esteve tão preparado que o Senhor lhe concedeu um longo pontificado, passando pela dor, pelos sofrimentos, também por muitas alegrias, sendo apaixonado pelo Evangelho. Que bom se todos nós, com a força da palavra que nós escutamos agora, aprendermos a estar sempre bem preparados. Porque o Senhor passa e não volta. Quer dizer, a presença dEle hoje, com a sua palavra, com o próximo que se aproxima de nós, com as inspirações interiores, a presença dEle é para hoje, é para ser aproveitada, é para ser acolhida, para ser valorizada e darmos então uma resposta, que é a resposta da fé. É a palavra de vida eterna. 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 Obrigado.